O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, IMETRO, informa a todos sobre a realização de um novo concurso público a fim de contratar profissionais com nível superior. Para o cargo de analista executivo em metrologia e qualidade, no ato de sua inscrição, o candidato deverá fazer a opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol, para submeter-se à avaliação na prova objetiva. Como forma de classificar os inscritos serão realizados exame de habilidades e conhecimentos.